O que é? É o contra o que é? Boa, gente. Ótima rodada, pessoal. Quem é? É o contra do Lucas aí. Na mesa 1, nós temos o Guilherme Bono, Jair, Lucas e a Gabri. Na terceira rodada, na mesa 3, nós temos o Lucas, a Floresta e a Floresta durante. A Floresta, a Floresta, a Floresta e a Floresta. Para mais outra. O que é Alexandre? Fica, Alexandre. Fica, Alexandre. Fica, Alexandre. Eu vou derrubar os outros. Ok, eu tenho... É outro quarto. É outro quarto. Se eu pegar na dor, eu venho pro vídeo. É 10 anos por cima. Mesa 4, Juliano Pinedo, Jair e Kane. Mesa 4, Juliano Pinedo, Jair e Kane. Mesa 4, Juliano Pinedo. Mesa 4, Juliano Pinedo, Jair e Kane. Mesa 4, Juliano Pinedo, Jair e Kane. Mesa 3, Lucas Mourinho vs Christian Durante. Mesa 5, Gustavo da Silva vs Alexandre Leão. Quem ficou de barra? O Alder, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É, Alder. Hoje vai ter que ser amanhã, né? Não pode fazer nada. Vai ter que ser amanhã, né? Vai ter que ser amanhã. É um vídeo, né? Não, não. Não, não. Não, não. O que que eu fiz? Você é um garante? O garante que pensava? A gente não abriu o homem, mas a gente não abriu o homem. A gente não abriu o homem. Cigar. Não, não. 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 Alguém vai vir jogar aqui pro ensino mais? É Alder. É Alder. A gente vai jogar viando. É Alder. Ah, ele dá a música. É, qualquer. Um, dois. Obrigado, né? Que arco. Aqui é a pôr da balada. Não, não, não. Não, não. Tá vindo tão pouco. Pera. Iniciar a derrubada. Beleza. Beleza. Roda, rodada. Roda aí, moço. Roda aí, moço. Roda aí, moço. Roda aí, moço. Eu quero ir pra dormir agora. Não, é pra descer. Seis e cinco eu tenho que estar na cama. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, mas não tem tanta gente assim, né? Não, mas só um pouco de um vídeo. Não, mas cada dia vai pra cima, moleque. Se vocês quiserem, se vocês tiverem paciência, depois que acabar aqui eu posso fazer, ué. Mas, vai ter ciência. Só nós dois. Só nós dois. Só que vai. Não, paciência eu tenho. Só um zero é o tempo. Hoje eu tenho até... Eu posso ficar até umas química pra sempre. Se começasse agora. Reunisse o pessoal, mas, né? Só se começasse agora, mas agora você tem que filmar aí. É. Depois faz. Amanhã faz. Amanhã eu vou vir mais cedo, acho que eu vou vir uma hora aqui. Aqui? É. Vai ser aqui amanhã? Vai, é. Amanhã. Mas amanhã o pessoal vai no Mercadão? Eu não vou, porque o Mercadão não abre. Não, não abre. Não, quer dizer, vai abrir às 5 horas, mas... 5 horas eu já quero... Amanhã vai vir mais cedo pra cá mesmo, não é? Não. Ele falou que vai estar aqui uma hora. Não, não abre. Pode vir. Vai vir pra cá uma hora? Vou, vou vir aqui uma hora. É. É. É tipo, a gente pode vir depois do almoço. Chega aí com uma ideia, por aí. Cadê o Protect, meu filho? Vai vir. O Elder não foi pra Londrina pra comprar ainda? Ué, depende do Elder, tu, velho. Pede, pô. Vem na internet lá. Meu PC não conecta ainda. Oi? Vai jogar. Vai só as três. Pode vir uma hora pra fazer o Belo Sims, então. Soca isso. Se você chegar aqui uma hora, a gente ia... Acho que é uma soca. Você não vai te ajudar? Vai ficar vintão. Um. Não. Não. Não, não, cara. O seu baralho todo. Ah, sim. Quanto? Vintão, né? Vintão, mas na parte está onze. De nada. Pô, é só te falar que é tudo aquilo que a gente gravou, não gravou de verdade. Ah. Foi o caso que deu um pau ali, mas agora tá gravando. Falando sério. Você vai... Então quanto lá o Shield? 11 reais. Vamos lá. Vamos sair de retalho. Vamos lá. Vamos sair de retalho. Lá perto da Santa Casa ou não? Isso. Não, nem que então eu vou junto com você, porque eu vou pro meu aniversário. Lá perto. Eu vou te ajudar. Pode ajudar. Beleza. Tá pra mim ficar aqui, não? Pessoal, olha a nossa gambiarra. Não esquece do papel wireless. É. 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 Ó, a gente tá ligando numa fita de vídeo, uma câmera de fita de vídeo que vai ali, que vai no Note, que ali grava, entendeu? Se tiver algum empresário ou comerciante na área de filmagem que quiser fazer uma doação pra nossa Liga Pokémon, você vai fazer todas as pessoas que estão aqui felizes. Foram o pessoal que já foi embora. Então faça uma doação pra Liga Pokémon. É ou não é? Jogando aqui nós temos Julián Pingré versus Leodardo Bransato. Ali nós temos Varão, conhecido como Acri Man. Lucas Moribe, também conhecido como Lucario Fanboy 8994. Temos Guilherme Boni, também conhecido como Mil Tank. Também conhecido como Goiola. Nós temos Flávio Alves, também conhecido como Cabeça Quente. Temos Igor de Luca, que tá de costas. Também conhecido como Pinto Negro. Temos Johnny Pérez, também conhecido como Mosca. Temos aquela molecadinha lá que... Conhecido como o que? Como Acri Man. Acri Man. E tem um bolão lá. Desliga o bolão lá. Tem umas chavinhas lá, desliga lá. Ali ó, aqui ó. É interruptorzinho. É, vocês não tem interruptor aí ó. Só abaixar. Minha vez? Só vez. Temos o André, que tá sendo mais organizador do que eu, ajudando a nova geração de jogador. Ali ó, ó. Olha aí, você vai ligar os outros aí. Não, mentira. 120, não dá. Estamos aqui no bolão. Estamos aqui no bolão. Na próxima bola. Na próxima bola. Na próxima bola. Não, mas tipo, o ginásio eles não liberam mais. Mesmo que você marcar o horário, você não pode. É um local público, mas eles não liberam mais. É, eu não sei. O ginásio. Quando eu jogar o bolinho ali, faz tempo, tá? Eu acho que é porque a agenda já deve tá cheia. É nada. Você vai com isso. Ele mesmo fala que fica louco, hein? Qual a onda que tá? É, então você devia vir, ué? Fica as moscas? Deveria vir mesmo, mas eles não deram. Foda, véi. Eles não tiveram pra jogar moscas. Uma denúncia feita pro nosso amigo Johnny, véi. Isso aí. Denúncia muito séria. Cadê? Cadê o departamento de esporte, essa porra? O departamento de esporte... Ah, não fala mal o departamento de esporte. Tá ali ao vivo? É, não, tá gravando. Não é ao vivo, não. Mas, depois tem que editar o vídeo e botar um vídeo. Mas, porra! Mas o... Pô... Não pode falar mal o departamento de esporte se não fosse ele que não tava tendo esse torneio aqui. Ele não ia ter aquele do Magic que você ganhou. Pô... Ano passado. Nem o do Yu-Gi-Oh! A gente participou do Yu-Gi-Oh! É. Prosto. Passo também. Pô... Il trouxe as cartas do Magic. Você trouxe? O que ele trouxe? Meu primo. Pô, não começou ainda? É a primeira, essa daí ainda? Segunda. Ah, segunda. Leonardo Prancato versus Julian Pingue. Não, você perdeu, você escolhe quem começa. Você. Eu começo. Yoshi. E eu não gravei aquela batalha épica entre o Christian e o Bonnie, cara. É que deu um problema lá e não gravou, cara. Nossa, eu vou te matar, cara. Cris, eu vou daqui. Ah, mas o que é épico mesmo é a final, velho. Aqui ainda não tem a terceira rodada ainda. Ah, eu não vou no final. Ah, eu não vou no final. Entendeu. É a sua história, como é o nome dele? É Julian. Ô Julian, é do meu primo. Mas você pode fazer negócio comigo. Eu acho que esse jogo tá mais interessante, tem dois molecadinhas. Tô brincando. Olha o budismo. Budismo? Budismo. Opa! Tá quietinho aqui. Isso, banho. Pode tá tudo não segue direito se for. Deixa eu ver se dá pra mim usar o recurso multimídia aqui. Dá pra mim ter uma noção O André está sendo mais organizador do que eu nesse momento ajudando a próxima geração Ele merece uma medalha Coloca a Spiel Porque a Mewtank também tem fraqueza contra a Mewtank É bom saber, eu vou dar uns tapas lá na Mewtank e quem sabe ela me paga O ataque do André vai ser super efetivo Só que daí a Mewtank vai usar a Maria da Penha Daí vai ser um prefeitivo em mim Pô cara, cadê minha comida mano? Verdade, esse cara não ia eu trazer até agora E já está de noite cara, olha só Pior que agora eu vou ter que ir depois de terminar essa bomba Eu tava comigo Minha vez? Tá bem Ah, vai tomando Sai fora Seja louco Professor Eu sou muito teimoso Teimoso só se forne E ai Chegaram Finalmente Finalmente O que a gente faz? O que? O carinha estava com os dois DS e foi embora. O que a gente faz? Quem é o carinha? O Christian. Ele foi embora, deu bons DS dele. Faltava muito tarde. O que vocês acham? A dia para amanhã é o torneio? Fala, fala. Fala, fala. Ô, budista! Pega minha coca aí. O que é? Ele é budista mesmo? Isso. Esse é? É budista? Mas budista não pode beber pingas, né? É. Pra falar a verdade, não pode consumir bebida alcoólica durante o torneio Pokémon. Tu não conheceu meu pai ainda. Ele joga Pokémon e bebe bebida alcoólica? Não, mas ele bebe pelas bastante. Júlia! Coca-Cola pode consumir. Coca-Cola pode consumir. Depois eu vou ali no cantinho. É, vai lá no cantinho mesmo. Não é que eu tô gravando, eu tô produzindo uma prova contra a nossa liga. Então... Essa é a terceira, aí depois tem a última. Eu vou bater 80 mais 20 da fraqueza. Então... Ele bate duas vezes, né? Ele bate 160 com fraqueza. Oi? Então... 80 mais duas vezes ali, ele bate 160. Isso. Ele morre. Putz, minha tia. Cadê o seu chapéu estiloso? Dois? Não. Cara, vai ter comeu um pouquinho isso aqui. Ô, o roubo. É o que é o chapéu. Passou? Servido, pessoal? Matei, tem que buscar. Olha, tem alguém ali. É a mãe do Alexandre. É a mãe do Alexandre. Você jogou alguma carta boa aí? É, dele. Do médico? Você achou alguma coisa que você quer? Eu quero que eu sou a pessoa. Eu quero que eu sou a pessoa. Eu quero que eu sou a pessoa. Você quer? Eu quero que eu sou a pessoa. É graça? Quer ano? Não. Quanto que ela vale? É a marca do professor? É ficha? Ah, eu não tenho que pegar uma coisa. Alguma coisa? Não, não tenho que pegar uma coisa. Não tenho que pegar uma coisa. Não tenho que pegar uma coisa. Ficha no meu armário. Não tenho que pegar uma coisa. Eu faço um bolso. Aqui. Já fiz o banho aqui, ó. Eu uso as vezes de esquecimento. Toma 30. Toma 30. Toma 30. Eu pego que isso. Não tenho que pegar um café. É, ele tá? Sim. Tem gente que fazer um café. Esse dia tem que pagar um café. Agora. É, perfeito. É, perfeito. Ah, eu passo um pouquinho. Eu já tô morrendo aqui, ó. É, soa, mano. Passa uma comida aí pra eu recuperar minha energia. Olha ali. É, perfeito. Vou bater 60 por causa da fraqueza, da resistência Vou bater 60 por causa da fraqueza, da resistência Vou bater 60 por causa da fraqueza, da resistência Vou bater 60 por causa da fraqueza, da resistência Vou bater 80 por causa da fraqueza, da resistência Vou bater 60 por causa da fraqueza, da resistência Se não, cara, eu faço um desafio automático, uma final e coisa ali, cara. Morão, vem amanhã, hein? Vem. Vai. Aí amanhã, cara, começa com o VG, velho, se não... Eu estava comentando isso com ele lá no negócio, e cara, assim, nada contra, mas cara, demora muito, demora mais. Bateu 80. Ô Leão, você quer um frango ou não? Vai ser muito rápido. Toca do professor. Acabou, sabe assim? Gente, que eu estava sendo silêncio, eu estou falando, cara. Ah, as vezes de esquecimento, com a mão mais 30. É, dá uma viradinha na câmera que está te chamando só o Vital. Pronto. Ele morreu? Aham. Então agora vai meu... I Vital. I Vital vs I Vital. Só existe um, porque o lendário é o único. Só que o meu é mais forte. É, dá pra ver. Nem precisa calcular, né? É, nem precisa, você já me mata. Chuva, borrifa. Você está com uma fome, hein? Ainda tem a alface aqui, tu quer? Vai cá. Ainda tem a alface. Acabou dava com isso. Cara, você é franco, velho. Sabe, eu estava comentando aqui com ele... Duas partidas ou era três? Foi duas a Phil. É. Eu ganhei, Elder. Elder. Olha a rainha de queima aqui, mano. Elder Samar. Você não quer fumar ali pra mim? Eu estou jogando. Olha assim. Ah, é, eu não quero fumar. Cadê o Arão? O Arão. Tu vai negociar mesmo comigo? Então. Tá com a quadra ali. Vem. Vem. Onde é o quê? Eu sou. Tá fazendo bem? Coente precisa... Traga a massa. Isso é verdade. Então, você está com o Shield aí ou não? Está lá no carro. Está onde o carro? Está lá no carro. Ah, não. Passa lá depois. Quer metade? Não, do último. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essas são minhas trocas. Cadê não me nega a nada? Quanto que deu? Não, não. Ou talvez, não. Igual a que ele está acionado. Não, não. Quanto que deu, meu? Qual é o dinheiro? Não, pelo menos. Ele bate, se ações itam. Vamos fazer um barrilha, um barrilha, um barrilha... Que tinha um barrilha e um barrilha. Se torna super recolhido, você não mata o barrilha com ele, que é um jovem. O barrilha que não dá, você pega a super recolhida e deixa o pause no banco. Pega um barrilha, o loito pega e não chega o dano. É umas cartas pernas. Legal as trocas. Posso dar uma olhada no seu deck? Pode. Por quê? Quero te aconselhar, Babi, o que a gente pode mudar no seu deck? Como que você vai poder melhorar ele? Tem um time que vem. Vamos ver. Vamos analisar. Vamos fazer uma pequena análise. É um prazer estar junto comigo. Perdeu uma finalização da Alemanha. Gosto a Valuc... Aí, Alda? variableETH... ...Gafade. Fróxinesse. Hã? Próximo? Só que tem muita carta. Você comprou o deck do Ieftal? É, sim. Vem o Harry Candy? É, eu tenho o Harry Candy. Não, mas ele veio no deck do Ieftal ou você comprou ele? Eu comprei ele. Harry Candy. Olha, eu vou ser sincero. Tem muita carta de Pokémon aqui que você não tá precisando. Por exemplo, aqui. Vamos colocar todos os Pokémon que você tem e analisar qual que você vai poder usar ou não.